Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 11 de agosto de 2019, né? Amanhã que é dia do burro, do cavalo, também o dia da vaca, é isso? E que ternasso bonito que deu aí na Federal, né? Geralmente esse terno aí eu passo ele ou no dia da borboleta ou no dia do gato. Gato, pavão e borboleta. Chique demais esse terno, joga aí direto. Mas hoje eu não julguei o danadinho. E na Federal eu também não tava com palpite de gato. Até que o pavão eu tava, mas não veio com nenhuma das nossas, né? Mas faz parte, né? Vamos aí às viradinhas de manhã. Tá aí, ó. 3, 4, 4. E essa vai dar a 3, 4, 3 do cavalo. 210, 0, 12 do burro. Aqui, ó. 9, 9, 6, 6, 9, 6. Então, 6, 9, 9 da vaca. 0, 15 aqui, ó. 15, 10 do burro. 1, 9, 1. Dá 1, 9, 9 da vaca. E 9, 11 do burro. 8, 9, 5. 5, 9, 8. Aí da vaca. 9, 9, 8. 8, 9, 9 da vaca. Aqui, ó. 1, 5, 2. Então, 512 do burro. Na PTV, nós falamos aí no vídeo de hoje que eu tinha matado dois galos. E deu o danado da dupla, né? Eu nem... Não joguei. Galo e águia. Brincadeira. 8, 4, 9. 4, 9, 8. Aí da vaca. 2, 9, 2. 2, 9, 9. Aí da vaca. 9, 7, 5. 5, 9, 7. Da vaca. 0, 94, 409 do burro. 616, 611 do burro. Aqui, ó. 114, 411 do burro. 3, 7, 4. 7, 4, 3 aí do cavalo. E aqui, ó. 1, 4, 2. Essa dá a 412 do burro. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes. Simples, né? 0, 0, 11. Os bichos do dia aí. Vaca, burro e cavalo. Tá aí. Algumas milhares boas. Pode jogar invertido amanhã. E tá aí as centenas. Na coruja agora eu vou continuar nesse cachorrão aqui. Ainda mais que deu gato. Gato e cachorro combina bem, né? Já deu galo, já deu gato. Quem sabe o cachorrão agora é na coruja. Beleza? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos aí. Cavalo, burro, vaca, carneiro, peru e urso. Antes de eu passar aí a cruzeta aí, eu quero mandar um grande abração aí a todos os papais aí do canal, né? Amanhã é nosso dia, né? Muito bom. Parabéns pra nós. É isso? E parabéns pras mamãe nossa que gerou a gente, né? Tudo começa com a mulher, né? Importante. Mamãe é o principal. Mas papai também é de boa. Bom, então tá aí. Amanhã é dia 11. Lá em cima eu coloquei a 093. Coloquei o 0 aqui porque o 0 é neutro, né? Então tanto faz ele lá quanto aqui. 0 é neutro. E embaixo aqui, ó, 4, 6, 8. Então aquele esquema, 813, tá vendo? 318, 613, 316, 419, 914. Aqui, ó, 610, 016. Geralmente eu gosto de jogar assim, ó. Então aqui, ó, 811, 411. Como hoje mascou o coelhão. Talvez até na coruja também, né? Quem sabe? Então, ó, 1139 do coelho. Talvez seja uma boa, né? E do cavalão aí, ó. 6141. Ou então, 0141. Ou então, 9141. Aquela galera que gosta de jogar a melhoria invertida, né? 6813. Tá aqui, ó. 9611. E 4141. Aliás, 4190. Beleza? E alguns duquinhos aqui, ó. Ó, 6811. 6809. Talvez um leãozão bonito, ó. 3864. Bom, então, viado aí, ó. 4093. Um ursão aí com 8390. Será que vai vir esse cachorrão aqui, ó? 6419 na coruja? Então, tá aí os palpites, então, para o domingão, né? Um ótimo domingão aí a todos. Um forte abraço aí, apertado aí a todos os papais do canal. E... Boa sorte! Tchau!